E meu chinelo Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo do perp, canki, uai sim Juntando muito do lado do Sportfunk Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pães Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pães Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse pigote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na fredição Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É tubarão, Paulinho, hoje o maloqueiro curte a vida É o WG Splat Funk, tá bom? Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo WG Splat Funk, copia não E meu chinelo havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, esporte, lari Hoje eu fumo do burro, curto que vai se juntando muito dólar do esporte Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motive, eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Engraçado, nerd, jurei amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse pigote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na predição Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida É Tubarão, Paulinho, hoje o maloqueiro curte a vida WG Splat Funk, copia não Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É o WG Splat Funk, tá bom?